Respeitando sempre as decisões, respeitando meus companheiros, respeitando o grupo também que chegou até aqui, né, nessa posição e o Roger vai, quando ele definir que tá na hora de eu começar jogando, eu vou tocar no meu máximo, enquanto isso eu vou melhorando fisicamente também de entrosamento, então é o momento de deixar de falar do eu e sim falar do nosso, eu acho que só assim nós vamos poder alcançar lá no final o objetivo. Lucas, muito feliz com o gol, muito feliz mesmo com a vitória, mas um pouquinho chateado com o resultado porque no primeiro tempo que a gente fez com a facilidade que a gente criou, não que a ponte preta deixou, a gente teria que ter um resultado mais amplo porque o futebol tem disso, ele voltaram do intervalo com um pouco mais de organização, dificultou bastante, tomamos um gol de bola parada onde é o segundo gol que a gente toma que não é coisa normal, e dificultou bastante o jogo, o jogo ficou perigoso e tenho sempre tê-lo, ninguém vai saber se voar, mas vamos ver que poderia ser mais difícil. Com certeza, a vitória é importante, eu acho que a gente tá fazendo bem as patoreias de casa, fora de casa a gente tá tendo alguns propícios, até com os empates, mas a gente não pode deixar de fazer as patoreias de casa que é vencer, e agora vamos chutar os três pontos pra fechar. Eu vou voltar a vestir essa camisa aqui, onde eu cheguei e falei que aqui era a minha casa e realmente um estudo em casa, muito feliz, também já parabenizar o torcedor que veio, nos empurrou, e o mais importante de tudo é a vitória, agora das sequências, cansar, que terça-feira a gente tem mais um grande jogo. Ô Guilherme, o Guilherme agora já é o segundo da tabela, tá dando pra pensar no Cruzeiro, de repente buscar esse título, ou o G4 é suficiente? Cara, eu acho que o objetivo maior é o acesso, né, claro que a gente vai encostando, a gente começa a pensar em algo mais, mas vamos jogo a jogo, né, devagarzinho, sem afogação, que as coisas vão acontecer ao natural.